Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Rafael Alvoré, nós vamos falar o seguinte, como transformar a sua quarentena em uma máquina de fazer dinheiro com suas batatas. Então, não sei se isso já faz sentido pra você, mas nesse exato momento você vai ter muita clareza de como pegar esse momento, que às vezes você tá de quarentena aí parado, você não pode sair, você não tem como ir pra rua, como você não pode ganhar dinheiro, às vezes você é assalariado ou você não é assalariado, você depende da renda que você trabalha pra conseguir com as suas atividades e às vezes você tá parado e não tem como fazer. Você vai aprender como fazer isso 24 horas por dia. Então, se você tem esse tempo disponível, você vai aprender como usar. Você vai entender também como nessas 24 horas tem uma engenharia de cardápio que te permita ter de fato o seu negócio funcionando aí, gerando receita financeira, ou seja, grana, tá bom? Além disso, como ter um lucro frenético, como você pode ficar lucrando aí todo santo dia de forma frenética. Além disso, você vai aprender como se preparar pra ter fundos, ou seja, você vai ter a oportunidade de entender aqui como organizar, preparar uma novidade para fazer uma escalagem da sua batataria. Além disso, você vai entender nessa aula de hoje aqui, como você ter um ROI rápido. Você vai entender se é possível você começar de forma imediata. Nesse exato momento você pode começar, ou seja, vou te mostrar como fazer isso talvez em até 24 horas, nem 48 horas mais, nem 48 horas mais, mas talvez em 24 horas você já vai ter entendido exatamente o que fazer pra que a sua batataria entre em atividade de forma rápida. Começar com o menor investimento possível, fazer uma validação da sua ideia pro seu mercado, se tornar um expert da batataria, certo? Você entender como isso funciona, criar expertise, ter habilidades, competências, capacidade e informação suficiente para colocar o seu projeto no mercado e também como você pode pegar esse sonho aí de uma vez por todas e transformar ele em realidade. Rafa, como é possível transformar a minha quarentena em uma máquina de fazer dinheiro? Eu sei que isso parece bom demais pra ser verdade e talvez eu no seu lugar eu poderia pensar a mesma coisa se eu, Rafael, já não tivesse feito isso. Eu tinha uma empresa de material de armarinho, material de escolar e também na época era uma tendência de mercado que tinham as lojas de 1,99. Eu montei algumas lojas naquele momento e acabei me afundando por uma falta de administração, compras erradas, algumas modificações no mercado e eu acabei me afundando em uma dívida muito grande de mais de 93 mil reais de dívida e isso me trouxe um problema muito grande, tá? Com tudo, eu acabei chegando no momento que eu estava tão frustrado com tudo que estava acontecendo, minha vida estava passando por uma turbulência tão grande que eu me vi praticamente em uma quarentena. Isso foi pra mim uma coisa que me obrigou a ficar dentro de casa por N motivos. Um deles foi por conta de uma depressão, acabei me afundando em uma depressão aí. As minhas emoções não me permitiam sair de forma alguma de casa, isso me trouxe muitos problemas, muitas dificuldades. E só que assim, independente de se a gente está na quarentena ou se estava, como eu naquele momento, numa depressão, as contas não param de chegar. Todo dia o boleto vai vencer, a conta de luz vai chegar, da internet, não existe almoço grátis, tá certo? Não existe almoço grátis. Então, no final das contas, você vai ter boleto chegando na sua casa para pagar, como aconteceu comigo. E aí, o que aconteceu nesse período? A gente está falando aí de por volta de 2013, 13 não, 2014 para 2015, finalizando 2015. Foi um período bem complexo da minha vida e eu precisava solucionar esses impasses. O que eu fui fazer? Então, foi quando, na teoria da jornada Batatolândia, começou na minha vida, que eu comecei a perceber que eu podia falar, poxa, eu tenho as batatas e eu posso iniciar minhas atividades e desenvolver um novo processo de comercialização em cima disso aqui. Agora, como que eu vou fazer isso? Criando uma engenharia de cadáver. Ou seja, essa teoria da jornada Batatolândia é o momento que eu comecei ali, lá atrás, com batata espiral. A primeira atividade comercial foi com batata espiral. Aí, nesse período, eu falei, poxa, eu preciso reativar esse negócio, é a única coisa que eu tenho e pode me ajudar. Eu estava com depressão, eu falei, poxa, vou começar a fazer isso aqui e porque os credores ligando, cobrando e tudo mais, isso me trouxe algumas ideias que eu precisava colocar em ação. Então, nesse meu período de isolamento com a depressão que eu estive vivendo ali naquele momento, eu pensei em algumas coisas que são essas coisas que aconteceram comigo lá em 2013, 2014, 2015 e quase em 2016. Eu estou vendo tudo isso acontecendo mais uma vez na vida de um monte de gente, de um monte de batateiro. E é isso que eu vou trazer para você aqui hoje. É essa oportunidade de você solucionar várias coisas da sua vida, trazer vários resultados diferentes para a sua vida em cima desse projeto, tá bom? Seguinte, o nosso dia, ele tem um período de três horários, né? Aqui, que é de manhã, de tarde e noite, beleza? Matutino, vespertino e noturno, beleza? Temos três horários do dia que a gente considera, ou são os horários comerciais de atividades. Só que hoje eu vou acrescentar um horário a mais, que vai ser o horário da manhã, o matutino, o horário do almoço, o período da tarde, que a gente vai estar considerando ele como vespertino, e o horário da noite. Ou seja, a partir desse momento eu quero que fique claro para você que a sua batataria, ela tem quatro horários de atividades. Como assim, Rafael? É isso mesmo, você vai pegar o seu dia hoje e dividir em seis horas cada um desses horários. Literalmente, seis horas do período da manhã, seis horas do período do almoço, seis horas do período da tarde, mas seis horas do período da noite. Então, se prepara para entender isso aqui. Divida aí, se você quiser fazer, pegar uma folha de papel, fazer uma lista no meio, fazer uma cruz nela ali, dividindo quatro partes, e eu quero que você faça, dividindo essas quatro fases do dia, nós vamos separar da seguinte forma. O horário da manhã vai ser qual? O horário da manhã, que eu vou estar apresentando para vocês, vai ser de oito da manhã até às onze da manhã. Primeiro quadrado, coloque aí. De oito da manhã até às onze da manhã é o nosso primeiro quadrado de informação. Segundo quadrado de informação, de onze da manhã às quatorze horas. Segundo quadrado aí, que vai ser o horário do almoço. Terceiro quadrado, no período da tarde, de quinze da tarde até às dezesseis horas. Beleza? E por último, vai ser o nosso quadrado da noite, que vai ser de dezessete horas até à meia-noite. Ou seja, as nossas vinte e quatro horas, elas começam a partir das oito horas da manhã, ou talvez se você tenha a oportunidade de fazer isso até antes desse horário, no horário que você decidir começar, você ganha mais tempo, prazo, para poder gerar maior resultado com o seu empreendimento. Ok? Então, o que vai acontecer? Vamos começar a falar do horário da manhã. Quando você tem uma engenharia de cardápio, você consegue manter a sua batataria funcionando por vinte e quatro horas, se você quiser. Porque nós temos vários formatos de comercialização. Ou seja, você pode comercializar na produção em atacado, você pode comercializar pelo disque entrega, o pessoal que liga pra você ali, ou te manda pelo WhatsApp. Você pode comercializar pelo próprio delivery. Então, nós temos uma variedade muito grande de formas para comercializar os nossos produtos. Tá certo? Faz sentido pra você? Então, no período da manhã, ó, de oito até às onze horas da manhã, você pode trabalhar com pratos que tenham a produção em atacado. Qualquer prato que você consiga fazer ele na produção em atacado. Ou seja, a gente tá falando única, exclusivamente, de forma limitada nas batatas, tá bom? Então, trabalhando com as batatas, você vai ter uma oportunidade de trabalhar com pratos produzidos em atacado. Ou seja, vou te dar aqui a lista, anota aí, ó. Batata chips, batata espiral, batata palha e batata palito congelada. Tá certo? Então, você tem quatro opções disponíveis pra você fazer a produção desses pratos pra que eles possam ser comercializados em formato de atacado. Nessa produção que você faz nesse período da manhã, ela, por ser em atacado, você vai poder produzir de manhã e comercializar em qualquer outro horário. E hoje, eu não sei se na sua cidade tá assim, mas aqui em Brasília, a única coisa que você vê o tempo todo tá virando uma coisa já cansativa pela audição, é, isso tá virando um desgaste auditivo pra gente muito grande aqui, que são as motos que estão passando o tempo todo. Olha, você vê o tempo todo. Por quê? Os deliveries estão a todo vapor, tá todo mundo trabalhando, fazendo dinheiro o tempo todo. Os disques entregues estão funcionando a todo vapor, beleza? Então, no período da manhã, você vai fazer a produção dessas batatas em atacado. Batata chips, batata espiral, batata palha e batata palito congelada. E esses produtos, eles serão comercializados também de forma em atacado e varejo. Ou seja, se você produz batata espiral, por exemplo, em atacado, você pode deixar essa batata em atacado sem embalar, mas pra que ela sirva no momento que o seu delivery estiver ativo, que aí você ganha tempo na sua produção. Batata chips, a mesma coisa. Só que o que acontece quando a gente tá falando aqui de batata chips, batata palha e palito? Você precisa comercializar esses pratos através do delivery também, tá? Os marketplace que existem hoje no Facebook, no Instagram, você pode estar fazendo essa comercialização da mesma forma. E por que a gente usa esse período da manhã pra fazer esses pratos? Porque você pode comercializar esses pratos para os próprios restaurantes que estão vendendo, tá? Então você faz uma produção em grande quantidade. Então você faz sua produção ali, um pacote de um quilo de batata chips, ou os pacotes maiores com batata espiral, ou a batata palito que você produz congelada e você pode distribuir pra outros fornecedores. Ou você fazer mesmo a sua produção pra mandar entregar. Ou seja, uma batatinha em casa, normalmente a maioria dos brasileiros tem batata congelada no congelador da geladeira. Certo? Então é importante que você possa fornecer. Só que numa produção artesanal, em vez de fazer uma produção industrial, você pode fazer uma batata congelada saborizada pra comercializar pro seu cliente. Vale muito a pena você fazer desse formato, tá bom? Então, no período da manhã, o que você vai fazer? Batata chips, batata espiral, batata palha e a batata palito congelada. Tá sempre produzindo em atacado e comercializando Facebook, Instagram e no WhatsApp, no Disque Entrega, nos aplicativos Uberate, Rappi, iFood, qualquer um aplicativo também que tenha na sua cidade. Você já pode comercializar esses pratos sem qualquer problema, tá certo? Então já se organize pra você fazer isso sem perder dinheiro. Ou seja, de manhã até de tarde você tá fazendo grana. Porque se você produz em atacado, você tem estoque da sua produção, você pode vender todo dia no período da manhã e fazer os agendamentos da entrega. Como é um produto que vai pro cliente produzido em atacado, eles têm validade estendida de 120 dias, você pode vender agora de manhã, de tarde e de noite pra esse cliente durar por mais tempo. No período da manhã, quem fala assim, Ah, eu não tenho como produzir, eu não quero produzir em atacado, isso pra mim não faz sentido. Então vai lá uma ideia pra você se organizar, uma observação que você pode fazer. Às vezes você não quer fazer isso no período da manhã, você pode estar fazendo um outro formato de produção, ou seja, um outro formato de negociação com o seu cliente, nesses horários de 8 até as 11 da manhã, você pode estar fazendo a comercialização por agendamento. De manhã eu aplicava as vendas com promoções o dia inteiro, de 8 da manhã, às vezes até de 7 da manhã, eu fazia os anúncios pagos entre os aplicativos, ou no Facebook, ou no Instagram. No horário do almoço, todo mundo vai abrir o delivery pra poder trabalhar, certo? Vai todo mundo vir lá no mesmo tempo, ou seja, vai aquela boiada toda, todo mundo aparece na mesma hora, Ei, vamos vender, almoça aqui comigo, compra o meu prato, não sei o que, aquela coisa toda. Eu, quando estava no aplicativo, o que eu fazia? Eu começava as minhas vendas antes do horário do almoço, e fazia agendamento. Por quê? Quando eu trabalhava por agendamento, o que acontecia? Os clientes já compravam os meus pratos no horário agendado pro almoço, ou seja, eles compravam o de manhã, e eu só entregava no horário do almoço, ou só entregava no horário da noite. O cliente tinha disponibilidade de fazer os agendamentos pra que ele receba a comida dele. Ou seja, você pode aplicar isso no seu, diz que entrega, os clientes estão ligando, ah, beleza, mas olha só, eu posso agendar com você, qual horário que você quer consumir esse prato, o que você quer que envie pra você. Você pode agendar com o seu cliente, tanto no aplicativo, no seu próprio diz que entrega, então isso traz muita facilidade. E você foge daquela questão de ficar na disputa com o mercado. Enquanto tá todo mundo disputando ali no horário de almoço, você já vendeu. Aí o cara que ia gastar o dinheiro no horário do almoço, ele já gastou com você, beleza? Então dá pra você trabalhar com agendamento no período da manhã pra você ganhar o almoço. Depois que acabou o horário do almoço, você já pode continuar esse mesmo processo aí pra venda do horário da janta, agendando as suas entregas. Foquem nisso que você vai passar o dia inteiro vendendo batata pra caramba, tá? E aí você vai trazer os resultados que eu falei com vocês. Agora, Rafa, eu vou vender nessa produção do horário da manhã quais batatas? As chips, só produção em atacado, você pode fazer o agendamento delas também. Quais são as melhores opções pra você trabalhar com agendamento? Vamos lá. Batata espiral, recheada. Batata suíça, que o pessoal conhece também como rosti. E batata recheada cremosa, tá? É uma excelente ideia pra você fazer uma produção para agendamento no horário do almoço. Porções de frita, que é a batata frita com calabresa, na barca ali, você pode fazer naquela caixa de pizza, aí você coloca os óleos, aquelas cebolas empanadas, você pode colocar bacon, ovinho de codorna, polentinha frita, mandioquinha frita, ou você faz várias porções e você mistura tudo ali. Lembrando que o carro-chefe tem que ser as batatas, porque de todas essas opções que eu apresentei pra vocês, a batata é a mais lucrativa, é onde a gente tem a maior margem de lucro. Então, os outros tem que ser só acompanhamentos. A batata é o prato principal, os demais são acompanhamentos. Se você colocar, por exemplo, se você fazer uma porção metade de batata, metade de bacon, pronto. Se você não cobrar um preço justo, você vai sofrer aí, e você vai ficar com um prato muito caro na comparação, que o cliente vai ter oportunidade de comparativos, e no comparativo, você acaba perdendo a oportunidade de ter um maior faturamento, ok? Então, porções de fritas, e uma opção maravilhosa pra esse horário de almoço é trabalhar com as torres de batata frita. Então, trabalhe com esses pratos por agendamento. Você pode agendar pro horário do almoço, ou pro horário da tarde, ou pro horário da noite, e assim sucessivamente. Beleza? Finalizamos o nosso período da manhã, suponhamos que a gente acabou de chegar às 11 horas da manhã. Agora o pau começa a quebrar, porque de 11 da manhã até as 14 horas, a gente tem 3 horas de excelente comercialização do horário do almoço. Começamos então o horário do almoço. O horário do almoço que a gente valida aqui a partir das 11 horas da manhã até as 14 horas, tá? Então, o horário do almoço é um horário maravilhoso pra você estar fazendo faturamento. Gente, é muito bom a gente trabalhar dentro desse horário, tá bom? É pelo seguinte, porque você tem a oportunidade aqui de estar ativo em todos os aplicativos ao mesmo tempo, todos os aplicativos de delivery, Uber Eats, Rapp, iFood. Então, olha só, tem gente que tá trabalhando, me cadastrei lá no iFood, tô lá no iFood. Massa demais. Agora, você pode estar vendendo no iFood, no Rapp, no Uber Eats ao mesmo tempo. E ainda nos aplicativos da sua própria cidade. Gente, todas as cidades hoje têm talvez dezenas de aplicativos de comida regional ali, só dos bairros. Se cadastrem, se for necessário, pague pra talidense. As taxas são minúsculas relativamente na relação de retorno, tá bom? Então, façam isso aí, porque vale muito a pena pra vocês, tá? Então, trabalhe em todos os aplicativos e mantenha ainda o seu disco entrega. Onde é o disco entrega? É no seu WhatsApp ou por telefonema mesmo. O cliente tá ligando lá, tá pedindo, ah, eu quero batata suíça, eu quero uma recheada, três espiragens, tá, 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 tá. No WhatsApp, você tá respondendo ali, fazendo tudo ao mesmo tempo, beleza? Daqui a pouco, vocês vão observar que você vai ter que pegar a esposa pra trabalhar, o marido pra trabalhar com vocês, pegar os meninos, chamar o cunhado. Então, o delivery ali, de 11 às 14 da manhã, você vai trabalhar com quais pratos? Batata suíça, batata recheada, porções de fritas, torre de batatas fritas, batata espiral, beleza? Eu só tô repetindo aqui o que a gente falou anteriormente, tá, os agendamentos que a gente já tinha tratado. Então, nesse horário, além de já ter, já tá preparando os agendamentos, você já começou ali a fazer pra entregar esses clientes, lembrando da pontualidade a partir desse momento aí, tá, pra entregar pros seus clientes que já compraram no agendamento, você vai estar vendendo ainda, você vai continuar vendendo lá com os aplicativos funcionando, você continua vendendo, trabalhando da mesma forma, não para por nada, vocês continuam ali, fazendo o negócio acontecer do mesmo jeito. Agora, existe uma forma ainda maior pra que o seu faturamento vire uma avalanche, pra que você transforme isso aí, de fato, numa máquina de ganhar dinheiro, as suas batatas precisam transformar numa máquina de ganhar dinheiro, que é fazendo o quê? É você criando o combo set da semana. O que é o combo set que a gente faz aqui? E não sei se na sua cidade já tem isso, mas já tem um combo set que você faz o seguinte, lembra que a gente tá falando lá no horário da manhã fazer agendamento pra todo mundo? Você pode criar uma linha de cardápio, certo? Onde você vai vender esse prato antecipado pro seu cliente, por agendamento, só que não só pra o dia de hoje. Você vai fazer uma promoção onde esse cliente pode comprar uma semana de pratos, ou seja, sete dias da semana ele vai estar com você ali consumindo os seus produtos. Por quê? Aí você pensa, poxa Rafa, mas e o cliente vai comer todo dia batata? Gente, não importa se ele vai comer todo dia uma batata, porque nós temos um engenharia de cardápio. Segunda-feira batata suíça, terça-feira batata recheada, quarta-feira poções de fritas, quinta-feira as torres, na sexta-feira esse final gourmet, tá entendendo? Então você tem prato pra todos os dias da semana, todos os dias. Então se você antecipa as suas vendas, você faz com que o cliente que iria gastar o dinheiro disputar com outros fornecedores durante a semana toda, ele vai comprar com você o consumo dele da semana inteira. Você pode fazer um combo set, faz uma promoção e olha, você vai pagar 50, sei lá, 100 reais aqui, só por exemplo, tá? 100 reais e você vai ter o seu almoço garantido, ou a sua janta garantida, ou o seu lanche da tarde garantido de confritas, beleza? Que é um combo. Então todo dia num horário específico lá ou da forma que ele preferir receber, você já vai entregar pra ele um prato do dia. Só que o que é legal com isso? Por que eu falo que isso é uma máquina de fazer dinheiro? Quando o cliente faz essa compra, ele aceita, concorda, se você fez uma campanha direitinho pra ele, ele vai te pagar isso adiantado, ele não vai ficar pagando todo dia. Lá no aplicativo, ele já passa o cartãozinho de crédito dele antecipado ou na mesma hora que ele já comprou o primeiro produto, na hora da entrega que o entregador chega lá, você já passa pra ele e passa o cartão na maquininha pagando o valor total de todas as entregas. Então no segmento dos outros dias, você vai simplesmente entregar. Só que nesse momento de só entregar, o dinheiro já está no seu bolso. O dinheiro já veio pro seu bolso, você só precisa fazer uma entrega. então o que que acontece? Nesse momento, quando você faz uma campanha como essa, um projeto de combo 7, você antecipou os gastos do cliente, ou seja, você tem uma venda massiva, muito rápida ali. Você tem um lucro extremamente frenético. Agora, lembrando que a gente está falando de empresa aqui, tá? Somos empresários, são pessoas que estão trabalhando de forma correta com os seus empreendimentos. E aí você pode pensar, poxa, qual é a outra vantagem que eu tenho em cima disso também? é que quando você faz isso no primeiro dia, se você trabalhou direitinho, no primeiro dia, todo investimento que você fez pra montagem do seu negócio com fritador, com os cursos da batata empreendedora, com matéria-prima, com máquina de corte, com embalagens, tudo isso volta pro seu bolso já no primeiro dia. E sobra dinheiro pra você continuar trabalhando nos próximos dias demais. Beleza? Então, trabalhem com agendamento. Beleza? E nesses agendamentos, você pode trabalhar de duas formas. Tanto nesse combo set para o almoço, também nesses combos para o horário da janta. Você pode trabalhar pra entregar de manhã ou você pode trabalhar pra entregar isso no período da noite ou qualquer horário que o seu cliente queira comer. Beleza? a batataria normalmente funciona o dia inteiro ali em sua produção. Na hora da entrega do combo, sempre entregue mais. Vendi lá uma torre grandona. Mande duas batatas espirais pra ele. Ou então, mande um pacote de meio quilo de batata chips. Sei lá, considerando o seu custo. Faça o custo, a montagem do custo do produto, dos dois produtos e já agregue isso aí pro seu cliente. Beleza? Esse período ele vai de 11 da manhã às 14 horas. Beleza? Faz sentido pra vocês? Então, nesse período aí tem clareza que você precisa já ter feito preparar os agendamentos e também liberar os agendamentos, né? E também continuar vendendo nos aplicativos. O que que vai acontecer? A gente começa agora às 14 horas normalmente dá uma caidinha e tudo mais que a galera já tá com barriguinha cheia ali você já vendeu uma quantidade que que valeu a pena pra você manter a qualidade de produto. A gente inicia então o período da tarde. Agora, o que que é o período da tarde? É de 15 às 17 horas. Nesse período também você consegue estar ativando as suas vendas, mantendo o seu negócio funcionando ali. Agora, o que que acontece? No período de 15 da tarde até as 17 horas eu aconselho você a fazer uma parada, tá? Eu aconselho você fechar. Dá pra vender nesse horário de 15 e 17 dá pra vender? Sim. Mas eu não aconselho você continuar em atividade, mas eu aconselho você fechar. Por quanto? Por quê? Primeiro que é cansativo, né? A gente precisa ter o nosso horário de descanso também. É muito válido isso. Não adianta você morrer e trabalhar agora ou trabalhar exageradamente pra depois você pegar o seu lucro e ter que comprar remédio por conta do excesso de atividades que você se comprometeu que vai fazer. Mas que fique claro na sua cabecinha de batateiro agora é opcional. Então por que que a gente para aqui também nesse período de 15 a 17 horas? Para pegar esses pratos que sobram, ou seja, você cortou uma batata recheada ali que aí ah, não deu certo, cortou demais ou a batata não assou direito ou aconteceu isso ou o molho de lá faltou não sei o que aquela coisa toda. é a hora de você reorganizar toda a sua engenharia de cardápio. Ou seja, molho que já estava acabando você refazer as sobras que estiveram de batata espiral batata chips batata recheada batata palha tudo que virou sobra você vai transformar em um produto só. Ah, sobrou batata palha? Batata palha tem sobra mesmo que elas sejam pedacinhos pequenos elas tem sobras que vocês podem fazer também aí é... o que você pode fazer com sobra de batata palha? É... vamos lá omelete de batata palha pronto tá aí simples faça omelete de batata palha então você tem centenas de formas de você reutilizar então nesse período de 15 às 17 horas para e foca no que deu de sobra você verificando todas as suas sobras você vai poder remodelar a sua engenharia de cardápio ou seja sobrou muito batata palha ali ou teve algumas sobras que você consegue remontar um prato você pode pegar as sobras e transformar em outro prato para ser trabalhado no período da noite aí você sabe que ali sobrou batata palha um quilo de sobra de batata palha você faz o que? ah 5 então você já monta 5 omeletes de batata palha para você trabalhar com ela aí no mercado fechou? então você já resolve então você já resolve um problemão você não fica com sobra até o final da noite você trouxe mais um processo para a sua engenharia de cardápio e também você não sobra nada todo dia você tem produto fresquinho e não perde nada na batataria a nossa margem de perda nos insumos e matérias-primas não chega nem a 2% até a última contagem que nós fizemos dava 1,85% de margem de perda de insumos e matérias-primas só para você ver a gente não perde quase nada tá? quase nada então já fica atento nesse horário eu paro para poder fazer a engenharia de cardápio ou remodelar a minha engenharia de cardápio com as minhas sobras tá bom? e também me organizar para os agendamentos ou seja como às vezes vão ter também clientes que compraram em vez de receber no almoço vão receber no período da janta você já organiza isso para entregar mais tarde então é hora de preparar batata palito porções deixar tudo preparado organizado para fazer a entrega desses clientes e o que vai acontecer? eu vou mostrar para vocês algumas das porções que a gente já faz então isso facilita muito a minha vida por quê? eu sei qual é a quantidade de porção que eu tenho se tiver dois tamanhos traz dois tamanhos também o tamanho de porção que eu preciso então eu já sei exatamente quantas porções eu consigo fazer ali com os meus clientes se eu conseguir organizar tudo a quantidade de batata porque os meus pratos são todos padronizados eu já deixo tudo montado organizado para não ter dificuldade então olha só essa daqui é uma porção é uma porção já prontinha de carne essa daqui é carne tá? carninha de sol então essa carninha de sol aqui já vai para o cliente eu sei a porção pronta essa porção aqui quando vai chegar o meu horário das entregas dos agendamentos ela vai ser retirada do congelador do freezer e ela vai ficar armazenando ali para poder chegar na temperatura ideal do agendamento do meu cliente para dar o horário do meu cliente ou seja na hora que eu tiro esse daqui já fica ali a porção prontinha para fazer entrega então eu sei exatamente o que tem o que não tem no meu estoto e não falha em hora nenhuma porque se as porções do que eu já vendi que é meu compromisso com quem já já investi em mim o cara já gastou dinheiro comigo meu compromisso é com ele é fazer com que ele ganhe dinheiro meu negócio não ganha dinheiro não eu estou falando de aluno já aqui né mas o meu compromisso é para que essa pessoa que consumiu no meu delivery ele tenha o prato recebido na casa dele ali sem falta nenhuma sem nenhum atraso que ele receba tudo direitinho sem dificuldade dinheiria de cardápio fechado e a preparação das encomendas monte o seu estoque de encomendas para você saber opa dá para continuar hoje trabalhando ou tudo que eu tenho aqui só vou fazer as entregas tá aí o que você faz antes de fazer as entregas já avisa para o cliente manda uma mensagem só estou mandando estou mandando essa mensagem aqui para confirmar a sua entrega às 5 horas está tudo certo já posso mandar antes né avisa antes ah não está tudo certo ah não deixa para eu receber amanhã posso reagendar ah eu esqueci disso aí eu já comprei outra coisa e aí você tem o que acontece se o cliente fez o reagendamento dessa entrega você pega essa entrega e coloca para o outro dia dele ou na hora que ele quiser e você pode vender mais um prato beleza então você vende o prato antecipado e o mesmo estoque que você vendeu aquele prato antecipado ele pode continuar sendo o seu estoque de venda ali na hora batemos então das 15 às 17 horas com a batataria fechada fazendo reorganização remodelando aí nosso engenheiro de cardápio e os combos deu 17 horas nós começamos a segunda fase quer dizer a quarta fase do dia ou seja nós estamos desde C trabalhando e desde C trabalhando ganha dinheiro dinheiro que eu só ia ganhar semana que vem eu já ganhei já pagou meu mês inteiro você vai ver que em um dia dá para você pagar aí dois meses que você trabalharia com o CLT enriquecendo seu chefe lá construindo um sonho que nunca vai ser seu nem da sua família tá bom então a batataria te dá liberdade para fazer isso aí então reabrimos os aplicativos você vai lá no aplicativo aberto de novo e liberam as vendas tá bom porque agora você sabe se você continua vendendo ou não começamos esse é o período da noite a quarta fase a gente já fez o espaço 1, 2, 3 e o quarto agora que é o período da noite 17 até meia noite ou até a hora que você der conta de continuar trabalhando começando de 17 a meia noite o horário que você der conta de fazer as suas atividades fazer o seu trabalho aí quais são os pratos a família para trabalhar nesse horário bom no horário do almoço e no horário da janta a gente precisa trabalhar com pratos que sirvam como base de um jantar ou de um almoço mesmo é sirva de uma refeição completa ou seja se você trabalhar com batatas espirais que vão ser só tirar gosto ou só para o prazer de degustação e não encher de fato a barriga do seu cliente você pode começar ter alguns problemas aí por isso a engenharia de cardápio ela precisa ser aplicada no seu empreendimento ou seja se você trabalhar por exemplo só com batata espiral recheada ela é um pratinho mais pesado é só que o cliente tem que comer dois, três, quatro cinco espirais preencher quando ele poderia comprar uma batata recheada que seria o mesmo valor teoricamente teoricamente na prática não é mas acaba sendo às vezes mais caro às vezes o mesmo preço às vezes mais barato um pouquinho mas teoricamente o mesmo valor que você teria de lucro uma margem de lucro ainda maior e você enche o cliente de forma completa o cara normalmente é muito difícil comer mais de uma batata recheada dá, tem gente que consegue mas uma batata recheada ela é um prato que ela serve como uma janta é como um almoço ela é bem pesada mesmo ali dá por volta de 500 a 600 gramas é uma batata você trabalha com uma batata florão ali grandona aquele negócio então isso enche a barriga do seu cliente de forma suficiente para ele comprar um prato para servir como a refeição dele então nos horários comerciais de almoço e janta trabalhe com pratos mais pesados dê foco para esses pratos e os demais mais simples você trabalha com a base de acompanhamento ou seja quais são os ideais para esses horários batata suíça batata recheada batata com porções de frita torre batata espiral recheada combos e também uma coisa muito legal as batatas agridoce no período do almoço eu não aconselho você trabalhar com as batatas agridoce dá para fazer como sobremesa? dá mas é melhor que você faça isso para o período da noite nos períodos noturnos no horário das jantas então para o período da janta é melhor que você faça essa comercialização porque é um período que você consegue acho que doce as batatas mais doces elas vendem mais no período da noite porque eu não sei te explicar o porquê mas no período de almoço eu não te aconselho a fazer batatas agridoces dá mais trabalho e no período da noite como eu falei você já teve a pausa de descanso você já remodelou a sua engenharia de cardápio isso fica fácil de você apresentar para o seu cliente no final então de noite delivery e o disco entrega funcionando e trabalhando com as torres batatas para todos os pratos precisam ser pesados os pratos mais pesados que você conseguir fornecer dentro desse horário e aí você pode fazer isso aí e ter uma validação muito legal primeiro lembrando a gente já tem agendamento no período da noite e você consegue ter uma comercialização nos períodos noturnos é onde mais temos venda o delivery ele fica mais aquecido o disco entrega fica mais aquecido no período da noite tá bom depois do almoço é óbvio né e vem a noite mas no período da noite as vendas no delivery são muito maiores porque as pessoas tendem a não querer sair essa foi a nossa aula de hoje e eu vejo você fiquem com Deus valeu tchau tchau fui